olhinho de cão olhinho de cão pescaria a noite César eu meu amigo César pulando biscoito se não tiver biscoitinho ele não vem não olhinho de cão nós vamos agora para a enxova daqui a pouco mais um vídeo saindo ai é para a espada também vamos lá para a espada e o César está puxando a âncora ali para a gente sair para a enxova espada o bicho estão vivos estão pulando aqui é isso ai grupo ai do da pescaria é nós aqui não conhece aqui Laje Branca aqui perto de Conceição Jacara Laje Branca entendeu show só no olhinho de cão só no olhinho de cão isso ai é 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